... É complicado Vamos coerir para lá Vamos coerir agora lá Aqui, amor, amor Atuá, ele de novo Vai! Tá bom Atuá, Chefa! Vai, Pobin! Ei, adeus! Atuá, Chefa! Vai, Pobin! Vai! Vai, Pobin! E aí, o Pedra? Vê o Pedra? Vê o Pedra? E aí,aze, uma construção está mais na boca O que é o último partido? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.